Vamos para a segunda atração então? Na segunda atração é A Força Estranha, a música do Caetano Venoso. Na voz, ela está aqui em cima do palco, a Paloma Medeiros. No teclado, Emílio Martins. No violão, o professor Danilo Alves. Na bateria, Rodolfo Mamone. E no baixo, o professor Frank Baumatti. Palmas para elas e agora vamos para o nome do Caetano Venoso. Eu vi o Nino correndo Eu vi o Nino correndo Me canta, me toca o caminho daquele menino Eu puse os meus pés e o Iácio Iácio que nunca os tirei O sol ainda brilha na entrada que nunca passei Eu vi a mulher vivando a mão Outra pessoa E o dedo preparou-me olhar para aquela vida E a vida é a vida para si É a paz e os homens de novo E o sol ainda brilha na entrada que nunca passou Por isso uma força me leva a planta Por isso essa força estranha Por isso é minha amor Por isso é minha amor Não posso parar Por isso é da porta, é da força, é da manhã Eu vivo nos cabelos na luz Na mão que eu assisto E o tempo todo para mim também não me merece E o que me importa é sentido O fogo das coisas gritam É o trovo, é o tempo, é a entrada É o vento, é o sol Eu vivo nos louros no entretanto Eu vivo nos louros no entretanto Onde esses louros no entretanto Onde esses louros no entretanto E o ciclo é uma corrigada A vontade que o pé E a coisa não cede a todas as coisas O que me importa é que o sol E o sol sobe o estrada É o sol E o sol sobe o estrada É o sol E o sol Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso essa força estranha Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força espanha no mar Por isso alguém canto não posso parar Por isso essa força espanha no mar Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força espanha no mar 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 Eu não resisti e a Alina Cochinha está acompanhando para mim A Paloma Medeiros está de Volcânia e está morando aqui no Jaú Eu era de Jaú Ela de Jaú está em Volcânia Enfim Para quem não sabe a Paloma tem apenas 12 anos Conta para eles o que você está fazendo O que você está percebendo Conta para eles Eu já estou conversando Do quadro do caos no Jaú O que você está dizendo Tudo de Paloma tem Dane prova Obrigado Obrigado Beleza pra mim Amém?